Nascido em 570 e foi morto em 632, ele foi nascido em Meca. A cidade de Meca hoje é uma das melhores cidades da região e é a cidade considerada religiosa. Ele foi nascido em Meca e era um mercador. Havia, no momento que ele nasceu, na cultura dele ali, quando nasciam as crianças em Meca, naquele tempo, retiravam aquelas crianças daquele lugar e levavam para um deserto, para uma outra pessoa cuidar, porque acreditavam que o clima não era favorável a uma criança. E aí ele retornava à sua cidade natal, quando estava jovem, adulto. Os costumes dele eram sair, ele saía muito e ia para montes. Tinha um monte chamado Irã, onde ele se repousava e ali ele entrava em cavernas e ficava isolado por muito tempo. Posso passar, por favor? Ele tinha um grande objetivo, o Malmé. Ele tinha o objetivo de quebrar o judaísmo e o cristianismo, levantando uma nova religião. Malmé, ele conhecia alguns dogmas e ele impingia, ele tinha o objetivo de implantar algo na sociedade. E a influência dele era muito grande, porque a família dele era rica. Aí eu vou falar um pouco da questão, bem acredito que Malmé é o único senhor. E aí eu relacionei, Malmé, ele tornou-se pastor e teve seguidores na sua adolescência. E o nosso Jesus, por sua vez, ainda adolescente, ensinava doutores e mestres da lei, onde a gente pode ver em Lucas 4, 41. Malmé, ele casou-se e estabilizou sua vida política na sociedade, representando uma mudança social entre os costumes dos árabes. O que aconteceu com o Malmé? Ele casou uma vez. Depois da sua viúva, ele casou pela segunda vez e aí ele não parou de casar. Ele teve mais de 15 mulheres e muitas concubinas. Jesus, ele não casou. Ele viveu uma vida sem pecado. E ele dizia que ele veio buscar e salvar aquele que havia perdido. Ele dizia que a família dele eram aqueles que faziam a sua vontade. Pode passar. Malmé preocupava-se em estabilizar um governo religioso terreno. Mas o nosso Jesus afirmou que é necessário buscar primeiro o reino dos céus. Malmé tinha o hábito de passar a noite em cavernas e quando saía afirmava ter tido grandes revelações. Jesus também tinha o hábito de ir orar no monte, mas ele convidava os seus seguidores, os seus discípulos, para aprender juntamente com ele a buscar a face de Deus. Malmé, ele foi conhecido como líder religioso e político e ele juntou muito as nações árabes. Jesus, ele foi aclamado como um único rei. Você pode observar que quando Jesus, ele entrou na cidade de Jerusalém, montado num jumentinho, começaram a gritar, Osana, nas alturas, bendito é o Senhor Jesus. Ele é rei. Quando Malmé entrava na cidade, o povo temia e o povo sabia que iria morrer se fosse de encontro à vontade dele. Mas quando Jesus entrava na cidade, o povo aclamava a ele como rei. Malmé foi expulso da cidade, pois o povo pedia ali um milagre. Houve uma certa época da vida de Malmé, aproximadamente aos seus 40 anos, que ele começou a falar demais sobre o islamismo e ele havia matado muita gente. E o povo estava revoltado com ele. E chegou para ele algumas pessoas e disse, se você realmente é o último profeta, então me prove, me mostre um milagre, cura agora um cego, ressuscita então morto. E Malmé não podia fazer isso porque ele não tinha poder para isso. Então ele foi expulso, ele foi obrigado a sair de Meca e foi viver em Medina. Mas o nosso Jesus, ele é especialista em operar milagres. Ele curou o cego, ele ressuscitou a Lázaro. Ele foi dizendo que Malmé ele era ativo em guerrear e que matou todos os seus inimigos. Jesus, por sua vez, ele ensinou que devemos amar os nossos inimigos e orar pelos que perseguem. Obrigado. Obrigado.